Música E voilá, bonjour, bonsoir a todos, vamo com a televisão Jacques Duarte A Rio de Janeiro, no recreio, com gente maravilhosa no Espeto Carioca E agora, hoje, você fica ligado que nós vamos mostrar tudo tudinho E registrar tudo tudinho pra você que tá aí fora, no Brasil, na Europa, Suíça, enfim, mundo Vocês vão ver hoje um evento maravilhoso aqui no Espeto Carioca E vamos mostrar tudo o que vai acontecer Música, samba, culinária, enfim, tudo Vem comigo, vamo com a televisão Vamos já entrando, pra você dar uma olhadinha nesse lugar Aqui já começa na recepção Meninas maravilhosas, cariocas, bom dia, boa tarde Boa tarde, tudo bem? E olha só as beldades Boa tarde Boa tarde Tudo bem? E é assim que a gente tá, vamo com a televisão Sim, ó E a gente vai entrando E vamos mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui hoje E claro, de entrada, quem que tá aqui? Adriana, tudo bem? Amiga, Jaque, prazer enorme te receber aqui, amiga Que casa maravilhosa Muito obrigada Espeto Carioca, sabor do Rio Exatamente, é uma casa famosa do Rio de Janeiro São 17 casas na verdade E como a banda do Recreio é do Recreio Nada menos que fazer no Espeto Carioca do Recreio, né? Maravilhoso Amamos Então vamos mostrar tudo o que é de melhor e lindo aqui Pra galera que tá lá fora A casa é sua, amiga Obrigada, querida E de todo o povo que nós amamos da Europa É isso aí, obrigada pela recepção E seja bem-vinda a Europa e o Mundo com Vangu Televisão Obrigada, querida Beijo É isso aí, gente E a casa está lotada Simplesmente A galera tá animada E a música tá ótima Aqui vocês podem ver Tem tudo A galera tá feliz A banda tá jogando A banda viria Ela passou a fugir O calor não sai nem rodando as pessoas O tempo tá 48 graus Mas a galera tá acho que é 100 graus Valeu, logo pela visão do Jack Básico A gente tá em uma rua E a gente tem a de melhor que você No Brasil 쪽 Simplesmente Uma das hardine Nossa senhora que compr замечa Com o risu Minha 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 Olá, bom dia a todos! Bem-vindo à Vingo Televisão com Jacques Duarte. E nós continuamos em Rio de Janeiro, no Brasil, no recreio. E lá, nós vamos falar com um super personagem, organizatriz desse super evento de hoje. Bom dia, boa tarde a todos! Estamos aqui no recreio, no Brasil, com a Vingo Televisão e Jacques Duarte para falar com essa pessoa maravilhosa, Adriana Potisco. Eu sempre tenho esse problema, né? Adriana Potisco, boa tarde, Adriana! Boa tarde, querida! Tudo bem? Tudo ótimo, Jacques! Melhor agora, sabendo que vocês, da TV Suíça, estão prestigiando o evento do Carnaval do Rio. Estou muito feliz! Para nós está sendo um maior prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estamos adorando tudo, porque hoje é um dia maravilhoso e especial. E nós vamos passar para a Adriana, que ela vai contar tudinho o que vai acontecer aqui. Adriana, fala para a gente. Você, na verdade, você é diretora social dessa banda Recreio, não é isso? Isso, a banda do Recreio é uma banda de Carnaval que realiza todos os anos desfiles de Carnaval do Recreio dos Bandeirantes. Assim como tem a banda da Barra, a banda de Ipanema, eu faço a relação social da banda. Nós temos o Itamar, que é o presidente, que pode falar a história da banda, que é muito mais conveniente para vocês. Hoje eu organizo o evento, que é o concurso da rainha e da princesa da banda do Recreio, que será um prazer depois você mostrar a vencedora, que vai ser a nossa rainha de 2015. Posso chamar o Itamar, presidente, para falar com você? Hoje a gente está aqui exatamente para mostrar tudinho que vai acontecer. Itamar, presidente da banda do Recreio. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho para a gente dessa história que está acontecendo hoje, o que é a banda do Recreio. A banda do Recreio é uma reunião de amigos que todo final de semana batia uma palinha. Um pagodinho, um samba. E aconteceu essa maravilha que foi fundada em 2005. Ah, não, desde 2005. Ou seja, são 10 anos já de banda do Recreio. Banda do Recreio com o CNPJ, com tudo direitinho. Temos 12 diretores. Hoje nós temos 4 que comandam. Adriana, Guilherme, Manolo e Itamar. Mas tem outros diretores, entendeu? Entendi. O importante é vocês saberem que isso aqui é o melhor lugar que existe no mundo. Aqui no Recreio, na banda do Recreio, Rio de Janeiro, Brasil. Isso aí, o melhor lugar do mundo. E hoje vai ter o que, Itamar? O melhor concurso de princesa, rainha. E o melhor, melhor concurso, o melhor samba que vocês já curtiram na Zona Oeste. E a feijoada que está maravilhosa que eu já experimentei, né? Obrigado. Obrigado a você. Gostaria também de deixar um recadinho, por favor, para a gente. Que está vindo da Europa. Prestigiar esse evento maravilhoso aqui com vocês. Deixa um recadinho para os brasileiros que estão lá fora, que estão assistindo a gente. A todos vocês, uma boa tarde. Que venham curtir conosco aqui, falou? É imperdível evento maravilhoso, com gente maravilhosa, cheia de energia. Obrigada, Itamar. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. E vai lá, Vango Televisão, Jacques D'Orta. Bonjour, bonsoir. Tu, sou, né? Tu, Ju Recreio. Rio de Janeiro, Brasil. E agora vamos falar com um dos diretores aqui do Carioca Espeto, que está tendo um evento maravilhoso, que é um concurso de rainha. E vamos falar com o Guilherme, um dos diretores dessa banda do Recreio. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, que é muito prazer. Estou falando com vocês aí. O evento vai ser um grande evento, já está sendo um grande evento, sobre o Carnaval do Carioca e brasileiro, e mais aqui no nosso bairro também, do Recreio do Bandeirante. Está presente, estão presentes aí a bateria da Escola do Tuiuti, as passistas do Tuiuti, e do Salgueiro, e da União da Tijuca também, para fazer parte dessa grande festa. Uma união, então, né? Uma união do Carnaval do Rio de Janeiro. Muito lindo, parabéns, gostaria de parabenizar, estamos super felizes também pelo convite da Adriana, por nós estarmos aqui hoje, poder registrar tudo o que está se passando aqui no Espeto Carioca, Rio de Janeiro, que é o sabor do Rio, não é isso? Isso, perfeito. Eu agradeço muito a presença de vocês também, para fazer a maior parte do evento da banda que será esse de hoje. Muito bom, olha só, Vangu Televisão, o Jacques Duarte aqui, mostrando, registrando tudo o que está se passando no Espeto Carioca, com o Guilherme e os diretores, estão de parabéns, a festa está maravilhosa, a feijoada está divina, porque eu pude experimentar, e o calor está pegando fogo aqui no Rio. Quantos graus você acha que está hoje, Guilherme? Deve estar uma temperatura térmica de quase 50 graus no Rio de Janeiro. Uau, é isso aí, Brasil, a gente está aqui suando, mas a gente está com o coração quente, cheio de energia, com vontade de continuar, e o negócio não é parar, não é isso, Guilherme? Não, não tem hora de parar, não, a gente não sabe a hora que vai parar a nossa brincadeira aqui hoje. E o Carnaval de 2015 promete, então? Muito, promete muito. Vai ser um dos melhores carnavales que o Rio de Janeiro já teve na história dela, na cidade. Você é conhecido mundialmente, né? Com o Rio de Janeiro. Com o Rio de Janeiro, principalmente. Melhores, exatamente. Melhores, está bom? Deixa um recadinho na Vangu Televisão, para a galera brasileira que está lá fora nos assistindo. Alô, gente, o pessoal do Brasil, Carioca principalmente, que estão lá fora no exterior, a presença da Vangu Televisão, é um maior prazer vocês estarem aqui presentes, fazendo a cobertura extraordinária aqui para a nossa banda do recreio, com toda a glória e com toda a graça de Deus. Amém! Que Deus proteja sempre, que continue sendo essa escola maravilhosa, com gente maravilhosa que hoje eu pude conhecer e registrar aqui na telinha para vocês. Guilherme, um beijo no coração. E Brasil, Brasil sempre, Rio de Janeiro, estamos juntos e misturados, é isso? Perfeitamente, juntos e misturados sempre. Um grande beijo para todos. Beijo, obrigado! Obrigado, obrigado! Valeu! Obrigado! 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 Aplausos E volla, bonjour, bonsoir a tu, sona et tujua, rio de janeirou, o recreio, então vamos falar um pouquinho em português aqui, com mais um dos presidentes da escola de samba, que o nome da escola de samba é tujua, eu, pra falar a verdade, eu não consigo falar muito bem o nome dessa escola, eu vou passar pro presidente, boa tarde, como é seu nome? Renato Thor. Renato Thor. Você é o presidente dessa escola de Salma que se chama? Paraíso do Tuitinho. Na realidade eu não sou o presidente. Eu sou o presidente de honra, que tem um presidente administrativo que é o meu pai. Ah, entendi. Então tem uma diferença. Presidente de honra, presidente... Isso. Presidente de honra é naquelas ocasiões que está faltando uma coisa aqui, uma coisa ali, e o presidente sabe quem gritar. Aí você corre atrás. É, aí eu corro atrás para a gente alcançar nossos objetivos. E bota tudo no lugar, né? É, tudo da melhor maneira possível. Ótimo, perfeito. E fala um pouquinho para a gente. Hoje você está aqui no Espeito Carioca, o sabor do rio, né? E vai ter um concurso agora com as princesas, tem que ter uma princesa em toda a escola. E o que está dizendo para você estar aqui hoje? Porque eu estou vendo que tem várias pessoas importantes de escolas de samba que estão participando desse evento maravilhoso que está acontecendo hoje. Fala um pouquinho para a gente. É, na realidade, aqui é o Bloco Abandono Recreio, que é Parazio do Tuitinho, que já é parceira desde o primeiro ano. E todo ano que tem um evento, a Parazio do Tuitinho está sempre participando junto com eles. E hoje é mais um evento. Nós temos lá embaixo a Marquês de Sapucaioca, que eu também sou vice-presidente da Liga das Escolas de Samba. Legal. E hoje nós temos lá embaixo a Mocidade Independente de Padre Miguel. Temos a Estação Primeira de Mangueira. Estamos vindo aqui prestigiar o Bloco do Recreio. E quando der a nossa hora, nós temos também que meter o pé, porque temos nosso compromisso lá embaixo também. É isso aí. Então, o Carnaval começa já o ano inteiro, de manhã, de tarde e de noite, não para, né? Na realidade, o Carnaval é o hobby do povo brasileiro. Hoje em dia eu posso falar paulista, mineiro, gaúcho. O Carnaval é o nosso tudo. Olha só, galera. Estamos super felizes. Vagou televisão. Jáque Duarte aqui no Rio de Janeiro, no Recreio, falando com pessoas maravilhosas. Diga, espero meu, se a da avenida tem mais feliz que eu. Diga, espero meu, se a da avenida tem mais feliz que eu. Minha alegria, a minha alegria também soa. E eu vou, vou, não a passar de mais. Minha alegria, a minha alegria também soa.